É, Inácio, não é mole não, quebrei minha prancha alucinante agora ali. Nem peguei onda. Tomei várias séries na cabeça, mas é isso aí, né? É benção. Tá, pros moleque tem que ter alguém de CAD, né? Os moleque novinho que tem. Como é que tá esses dias de onda aqui em Saquarema? Tá bom. Agora tá ótimo de onda aí. Assim que a gente gosta. Dessas ondas aí, ó. Dessas ondas que a gente gostamos. Como é que foi sábado? Sábado foi bom. O surf tava pequeno, mas tava com tamanho bom. Ontem na Vila? Ontem na Vila também tava bom, perfeito, os tubinhos maneiros, lisinho. O Rio, eu sou apaixonado por você. O Rio, eu não consigo ficar longe de você. É que no Rio de Janeiro, em Fevereiro, de quarenta graus. Você, você, você. É muito banho de Rio de Mar. É aquele sol. Domingo de futebol. De futebol. Fláfuro no Maracanã. E nas escolas de samba, O ensaio geral. Fláfuro no Maracanã. Alô, Rio. Eu sou apaixonado por você. Oh, Rio. Eu não consigo ficar longe de você. É que no Rio de Janeiro, quando chega fevereiro. Eu pego a minha fantasia e vou brincar o carnaval. Oh, estado maravilhoso. Tu és lindo e não é prosa. Esse é o Rio de Janeiro. No calor de fevereiro. Sem contar o ano inteiro. Oh, Rio. Eu sou apaixonado por você. Oh, Rio. Eu não consigo ficar longe de você. É que no Rio de Janeiro, em Fevereiro, de quarenta graus. É muito banho de Rio de Mar. É aquele sol. Domingo de futebol. Fláfuro no Maracanã. E nas escolas de samba, O ensaio geral. Oh, Rio. Eu sou apaixonado por você. Oh, Rio. Eu não consigo ficar longe de você. É que no Rio de Janeiro, quando chega fevereiro. Eu pego a minha fantasia e vou brincar o carnaval. Oh, estado maravilhoso. Tu és lindo e não é prosa. Nesse é o Rio de Janeiro. No calor de fevereiro. Sem contar o ano inteiro. Oh, é isso é marcado. É o Rio de Janeiro. Abreu! Abreu! Legenda Adriana Zanotto